Fala galera, aqui quem fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo aqui eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, já que a atualização massiva de hoje, né, 14.40, a atualização de Halloween, trouxe muitas novidades aí pra gente. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da mudança aí no loot do jogo. Hoje, antes de acontecer a atualização, né, a Epic Games enviou um e-mail para todos os criadores de conteúdo comentando algumas novidades, né, que chegaram hoje no game. E eles também comentaram uma mudança aí no loot do jogo. Olhem só o que eles escreveram aqui no finalzinho do e-mail. Mudança na lista de saques. Edição gostosuras ou travessuras. Vamos colocar a espingarda de carga no cofre. Compartilhe o que você achou dessa mudança e como ela impacta seu jogo. As armas carcassombradas voltaram para ajudar nesse confronto sombrio. Voe pelo céu como uma bruxa e experimente as gostosuras com muitos benefícios. E prepare-se, pois mais superpoderes vão entrar na rotação. Então, tipo assim, manos, a espingarda de carga hoje foi oficialmente colocada no cofre, né, foi removida de todos os modos de jogo. Então, se você gosta muito dessa espingarda, tem uma notícia não muito boa, tá ligado? Na semana passada, eles tinham bufado a espingarda de combate, né, aumentaram o dano aí em longa distância e agora colocaram a espingarda de carga no cofre. Então, basicamente, agora tem somente duas espingardas no jogo, a de combate e também a pump, né? Então, tá aí uma mudança muito importante. Eu sei que a espingarda é a classe de armas da que a galera mais utiliza. Então, hoje, a espingarda de carga oficialmente foi removida do jogo, né, colocada no cofre. Lembrando, ela pode voltar a qualquer momento. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você gostou dessa mudança ou não. Logo em seguida, eles comentam, né, que voltou as armas carca-assombradas. Isso eu já tinha falado pra vocês no vídeo mais cedo, né, que voltou a besta caçadora de monstros, voltou também a famosa bazuca de abóbora. Só que depois eles falam aqui, voe pelo céu como uma bruxa. Isso tem referência a novas vassouras de bruxas que hoje foram lançadas no jogo, tá? Se você ainda não jogou com essa nova vassoura, já tem uma gameplay, né, que eu encontrei um vídeo aí de um cara compartilhando no Twitter mostrando como que ela funciona. E, mano, eu achei o item muito bacana. Você pode voar com ela e eu não achei muito apelão porque você tem um certo tempo somente para ficar no ar com ela. Enfim, olhem só esse vídeo aí mostrando a gameplay dessa nova vassoura de bruxa. Como deu pra ver, as vassouras são itens míticos e você fica, né, somente um certo tempo voando com ela no ar. Logo depois que termina o tempo, né, você cai no solo e fica carregando aquele tempinho, né, aí na sua mochila como se fosse um item mítico mesmo, tá ligado? Então eu não sei se eles queiram dizer aqui, né, com superpoderes que essa vassoura é como se fosse, né, um poder mítico também. Mas eu acredito que é somente um item mítico mesmo, né. De qualquer forma, tá aí então a nova vassoura que hoje foi colocada no jogo, né, acredito que ela vai ficar somente, né, por tempo limitado aí durante o evento de Halloween. E como deu pra notar, você encontra as vassouras dentro daquelas paradas aí das varas de pesca, tá ligado? Então você vai encontrar, né, mais de uma por vez. Então vai ser muito bacana você jogar uma do esquadrão, né, porque se você encontrar uma vassoura, né, possivelmente você encontra aí para todo o seu time também aproveitar esse novo item, né, colocado hoje aí no game. E no finalzinho eles comentam, né, que mais poderes míticos vão entrar na rotação. Eu não sei, né, se um desses poderes é a vassoura, como eu falei pra vocês, já que é um item mítico, né, mas na minha opinião não é um poder. De qualquer forma, eu acho, né, que nos próximos dias eles vão colocar, né, mais poder de heróis aí nos modos padrões do Fortnite também. Tipo assim, os servidores já estão online pra você jogar, mas até o momento eu, pelo menos, não encontrei um novo poder mítico aí pelo mapa. Talvez vai ser colocado somente nas próximas semanas, mesmo assim, se você encontrou, né, outro poder mítico aí de um outro herói da Marvel, deixe aí embaixo nos comentários, né, caso eu não percebi. Então tá aí, né, mudanças muito interessantes na questão do loot no jogo. E outra parada, né, que eles também comentaram aqui, é que agora você pode encontrar no mapa doces, né, aí naqueles potes que são novos consumíveis pra você ganhar vida, escudo e tudo mais, né, como se fossem consumíveis comuns, só que, claro, com a temática de Halloween também. Então deixe aí embaixo nos comentários se você gostou ou não dessa mudança aqui no loot do jogo. E a parada mais importante, com certeza, é que a espingarda de carga, né, hoje foi colocada no cofre. Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar da loja de itens. Hoje, logo depois da atualização, já foi lançado na loja a skin do Patrulheiro de Festa, né, a famosa skin do Caveirão na versão Neon. Ela já tinha sido anunciada, né, hoje é mais cedo pela Epic Games. E como dá pra ver, é uma skin rara, né, custa 1.200 Z-Bucks. Lembrando que, se você comprar essa skin e você comparecer à Festa do Alayna, que vai ser o show vivo no dia 31 de outubro, não é do Festa Royale, você vai desbloquear o estilo exclusivo J Balvin para skin, como dá pra ver na tela. Então, tá aí, né, uma skin que foi lançada hoje no jogo, né, a primeira skin, digamos que oficial do Halloween desse ano. E se você quiser comprar essa skin me apoiando, manos, com certeza, eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção Apoia o Criador da Loja. Só que, claro, né, você pode apoiar quem você quiser. O que importa mesmo é apoiar algum criador de conteúdo, tá? E, manos, olhem só, aproveitando aqui o assunto de itens, eu quero falar sobre novas skins default, ou seja, skins padrões de jogo. Exatamente, hoje foi encontrado nos arquivos do jogo e, aparentemente, já estão no game quatro novas skins defaults, que, no caso, são skins femininas. Olhem só, uma delas, essa skin é como dá pra ver, com o cabelo mais curtinho, uma skin é totalmente diferente das skins padrões que já apareceram no jogo. Essa outra skin é também muito diferente, ela foi lançada hoje, aparentemente. Eu não tenho como confirmar pra vocês 100% se essas quatro skins padrões já estão disponíveis agora, porque eu ainda não joguei com skin padrão, tá ligado? Então, eu não sei confirmar isso aqui pra vocês, mesmo assim, é uma novidade muito interessante. A skin da Ruivinha, ela voltou, né, se eu não me engano, ela tinha sido removida de skin padrão. Eu não tenho certeza se ela já era skin padrão nesse capítulo 2 ou não, mas eu sei que no primeiro capítulo já era uma skin padrão e agora, aparentemente, voltou. E essa outra skin é feminina, com o cabelo mais curtinho, também muito diferenciada. Eu, sinceramente, achei muito bacana. Agora, é uma skin padrão também. Então, se você gosta bastante, né, de jogar com skin default, skin padrão, tá aí, né, quatro skins femininas novas padrões que foram lançadas aí no Fortnite. E, rapaziada, agora eu quero falar sobre os desafios do evento Fortnite Pesadelos. Olhem só, hoje já foi liberado três desafios. Um deles é para você tornar-se uma sombra três vezes, percorrer 100 metros e uma vassoura de bruxa. E o terceiro desafio, né, é liberado hoje para você comer 25 doces. Esse desafio, né, você pode fazer aí com a ajuda dos seus amigos. No modo esquadrão vai ficar muito mais fácil. Lembrando que o evento Fortnite Pesadelos vai até o dia 2 de novembro. Então, você tem esse período para completar todos os desafios. Como acabei de falar, hoje já foi liberado esses três desafios. Daqui três dias, mais três desafios vão ser liberados. E daqui seis dias, mais três desafios vão ser liberados também, tá? Então, daqui a pouco, eu vou postar um vídeo no canal, né, dando dicas para vocês de como completar os desafios que foram liberados hoje, né, com mais facilidade. Então, se você tiver alguma dificuldade em resolver os três desafios liberados hoje, dá uma conferida no canal, né, hoje, daqui a pouquinho. Eu já vou postar um vídeo dando dicas para vocês, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você já jogou com a nova vassoura de bruxa, se você gostou dela ou não. Aparentemente, né, muito igual aí o poder mítico do surfista prateado, tá ligado? A prancha dele, né, praticamente o mesmo poder aí que a vassoura de bruxa. De qualquer forma, né, foi lançado agora, né, um item com essa temática de Halloween. Um novo item de mobilidade. Eu, sinceramente, achei a vassoura muito interessante. Mesmo assim, né, comenta o que você achou dela também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, Zé, um baroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. Pra todo mundo ficar ligado que hoje já foi colocado, né, no jogo. Aí na loja, a nova skin, né, do Caveirão, na versão Neon. E também, né, quatro skins padrões. Eu não sei se já foram lançadas hoje no jogo, né, mas enfim, vão ser lançadas muito em breve. Quem sabe aí no Fortnite Battle Royale também. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! Valeu, falou-se e eu fui!